Nossa Deusa Obre a silêncio lá em cima Todo mundo ou tudo está diferente Sentou na calçada e lembrou a gente Culminava a fita, as cassetes Ouvia viril, curteava o sete Pegava a meta, roubava o patinete Pra chegar na milhão, na sua lanchonete Só pra ver você sorrir Tomar um café, me chamar pra sair Sorriso amarelo, carocho de milho Tatuagem no peito, piso comigo Nas grandes chicletes, um topete, um corvette Mulher linda, uma deusa, te amo, canjete Um, dois, três, vai! Eu deixo roberوا, na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na na, 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 na Tem poucos nervores, da barriga, tiozinho Cada fata rosa está no cinto Dos senhores, os pais o talhão minos da b底ia Com a grange, como o deonde é o de uma mulher Vem aqui a pente só de sair morrendo Quem passava ali contava do seu veneno Um beijo para o leito, um beijo para o leito Agora eu tô mentindo ali a burrar 7, 2, 1, 2, 3 Vem que faz uma façanha Vamos sair de internet Vamos fazer uma façanha 7, 2, 1, 2, 3 Vamos fazer uma façanha Vai, vai E se me fornei, me fornei Continua aqui, eu te serei Quando é amor, você me pode voltar Apesar do meu corpo, continua a chamar Com a panta da linha, não tem abigão Criamos o filho de uma oração De novo, tudo é só bater o bigode De novo, o final Apesar do meu corpo, não pode Carguem esses dois, eu proponho o amor Você e o peito, isso é função Apesar do meu corpo, não tem abigão 7, 2, 1, 2, 3 Vem que faz uma façanha Vamos sair de internet Vamos fazer uma façanha 7, 2, 1, 2, 3 Vamos fazer uma façanha S2, 2, 1, 2, 3 S2, 2, 1, 2, 3 Vamos fazer uma façanha Vamos sair de internet Vamos fazer uma façanha S2, 2, 1, 2, 3 Vamos fazer uma passanha